Música Olá, veja agora os destaques da semana da Câmara Municipal de Santa Maria. A Câmara irá destinar mais de 4 milhões de seu orçamento para a saúde do município. 2,8 milhões serão para pagar repasses que deveriam ter sido feitos pelo governo estadual e federal, ao SAMU e à unidade de pronto atendimento. Com 300 mil, será possível realizar 5 mil consultas na rede de saúde. Já 1 milhão será destinado ao pagamento do 13º dos servidores da saúde. O Plano de Carreira dos Servidores do Município está em pauta no Legislativo. A comissão especial que acompanha o tema esteve reunida com representantes do Sindicato dos Municipários e da Associação dos Guardas Municipais. Os vereadores ouviram os servidores municipais sobre as modificações necessárias para atualizar a matéria. Os buracos ocasionados pelas obras da Corsã foram tema da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Na última terça-feira, os fiscais de contrato da Prefeitura estiveram na Câmara falando sobre o trabalho desenvolvido. Na última semana, a Comissão de Orçamento e Finanças promoveu audiência pública para tratar do Projeto de Lei do Executivo que estima o orçamento do município de 2019 no valor de R$ 785 milhões. Moradores de Santa Flora estiveram na Câmara pedindo apoio dos parlamentares. A comitiva reivindica a presença mais frequente da Unidade Móvel de Saúde e pede a contratação de agentes para o distrito. A justificativa é que grande parte da população é idosa e necessita de acompanhamento contínuo. A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente segue em pauta na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Na última quinta-feira, os parlamentares estiveram reunidos com o promotor da justiça, Antônio Augusto Ramos de Moraes, conversando sobre a estrutura dos serviços no município. Durante sessão solene, o jornalista Renato Oliveira recebeu a comenda Mérito em Comunicação Arnaldo Souza. A homenagem leva o nome do ex-vereador e radialista Arnaldo Souza e é destinado aos profissionais e aos segmentos da comunicação que se destacam pelo trabalho desenvolvido na comunidade. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, Youtube, no canal aberto 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara